Música Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS, tá? Ou EDUS, do jeito que você preferir e hoje voltando ao tema aí de jogo solo, tá? Então eu já tive um vídeo que eu falei sobre jogos solo outro eu falei sobre jogos euros que tem um modo solo que eu pessoalmente gosto e aí hoje eu gostaria de falar pra vocês sobre jogos solo rápidos então alguns aqui não foram publicados no Brasil mas a ideia é que, poxa, você tem ali você está doido pra jogar alguma coisa você tem ali meia hora de intervalo você consegue sentar e ter uma experiência bacana com esses jogos aqui tá? O primeiro que eu vou falar é o Friday tá? Um jogo aí do Friedman Freeze tá? Você é o... na verdade a gente tem aqui o Robson cruzou é, né? mas você na verdade é o Sexta-feira, né? que... por isso que o nome é Friday tá? Em que você está tentando ajudar o Robson a treinar, né? a treinar ali suas habilidades, né? colocando... aí você vai colocando desafios pra eles pra ver se ele consegue superar e com isso ir aprendendo tá? então a gente tem aqui as cartinhas, né? as cartinhas elas... elas são... é... é... por exemplo aqui, ó essa cartinha aqui é um desafio e aí do outro lado ela é uma cartinha de habilidade tá? Então a ideia é o seguinte você vai... é um jogo de deck building você vai... é... enfrentando ali os desafios vai... vai ganhando... à medida que você vai enfrentando você vai ganhando novas cartas à medida que você vai perdendo alguns desafios você também consegue às vezes é... é... eliminar cartas tá? Então é um jogo bem legal bem desafiante tá? E o deck building especialmente é uma mecânica que eu acho que que casa muito bem com o jogo solo tá? é... bom, vou falar agora do Onirin tá? Ah, uma... uma questão, né? o jogo Friday ele é exclusivamente solo tá? Então você... ele é um jogo só pra você jogar sozinho mesmo tá? Bom, agora eu vou falar do Onirin é um jogo que eu sei que tem muita gente aí que tem o aplicativo e conhece ele do aplicativo tá? é... eu... eu antes de comprar ele eu cheguei a jogar ele também no aplicativo várias vezes tá? e... é um jogo bem gostosinho, né? que você... você tem ali que ir encontrando as cartas e aí você... né? pode fazer ações que te dão mais segurança mas que por outro lado é... 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 tem um certo trade-off ali né? então é... é... você saber fazer aquele gerenciamento de mão pra poder chegar esse jogo aqui tá escrito aqui na caixa que ele pode ser... tá vendo? é 15 minutos, tá vendo? é... 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 que você pode jogar ele de um ou dois jogadores mas ele fica bom mesmo como um jogo solo, né? se você quiser alguém que te acompanha ali eu... eu pessoalmente não experimentei ainda mas dizem que ele é efetivamente um jogo solo essa caixinha aqui, né? esse aqui não foi lançado no Brasil também tá? inclui aí 7 expansões, né? então eu não sei como é que tá a versão digital mas eu me lembro que lá, pelo menos no que eu jogava é... só tinha uma então isso aqui também dá uma rejogabilidade bem legal porque... é... como sempre a essência do jogo permanece a mesma mas você consegue adicionar um... um flavorzinho a mais às vezes combinando mais de uma expansão na mesma partida né? então... bem legal aí o Onirin tá? rapidamente aqui o Seibite, o Villains foi lançado pela Galápagos no Brasil e se você olhar aqui ele é um jogo cooperativo tá escrito aqui na caixa pra 3 a 8 jogadores porque os jogadores eles ficam com a mão é... oculta uma da outra um do outro, né? mas eu... eu gosto bastante de jogar ele solo mesmo você não tendo a mão oculta do outro jogador o jogo ainda assim fica bem desafiante, né? dá pra você gerenciar 3 mãos e é um jogo rápido aqui, ó diz aqui 45 minutos mas às vezes você jogando só com 3, né? simulando 3 jogadores ele fica um pouquinho mais rápido tá? você já sabendo jogar então... Seibite o Villains e pra fechar aqui não poderia deixar de fora dessa lista o Crop Rotation, né? que é meu filhinho aí meu jogo já gravei um vídeo aí falando do modo solo dele né? que é o modo... o bug plague, né? que você tem aí os gafanhotos entrando é um jogo que também aí dá de 20 minutinhos a meia hora aí no modo solo tá? e eu mesmo gosto, né? às vezes eu pego ele sento e quero assim uma atividade relaxante ali pra uma meia horinha ali pego o Crop Rotation e jogo o modo solo dele certo? fica a dica aí então esse aí tá disponível aqui no Brasil pela Legião Jogos compre! compre! certo? então é isso espero que tenha sido boas dicas aí pra você que gosta de jogar solo ou tá querendo começar a jogar de joguinhos rápidos que você pode tá jogando solo certo? muito obrigado até o próximo vídeo